Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. Tamo junto aí, só no ânimo, com mais um vídeo de Ark, galera. Estamos eu, meu personagem, e hoje estamos aí com a nossa série, galera. Ragnarok, né? Estamos aí no mapa, aí no PC. E hoje, galera, estou aqui, lembra? Que no último episódio a gente domou esse boladão aqui. Aí eu fui testar ele, galera, aqui, tá vendo? Eu consegui domar esse bicho aqui só na pancada, cara. Esse anquilo, ele deu duas pancadinhas, esse trike aqui já deitou e já era, cara. E o trike tá bem boladão, cara. Ele tá bem rápido, mas assim, dá pra melhorar mais. Logo, logo eu vou estar melhorando. Pô, metralha, e esse piteiro de raio aí, esse piteiro de luz, ele é um elemental, galera. De light, no caso, elemental light. Vocês podem ver. E eu domei ele e eu gravei. Só que na hora que eu fui colocar o vídeo pra upar, o que aconteceu? O vídeo tava sem áudio, cara. Não capturou o áudio, não capturou o áudio nem da minha voz, nem do gameplay. Como assim, metralha? Sério, cara, é... Porque, como vocês sabem, eu ainda tô sofrendo por alguns impactos aí de alguns programas de gravação, problemas de sistema da placa, de vídeo, então a gente tá com bastante. Eu até peguei as flechas aqui, ó, no dia que eu fui domesticar o trike. Aí eu falei, agora eu vou sair pra domesticar esse bicho. Aí eu domestiquei. Ele é muito fácil pra tá domando, tá? Deixa eu aumentar aqui o dano. Aumentar um pouquinho minha vida, beleza. Ele é muito fácil pra tá domando, galera. Eu vou ver se eu acho mais algum aí. Lembrando que, cara, você precisa urgente de itens raros aqui, no caso, pra tá conseguindo domar. Porque com dano, porque o dano da besta normal não rola, cara. Então você precisa de uma besta aí ascendente ou até mesmo uma melhor aí, né, no caso. Então, galera, ó, vocês podem ver. Vou levar e dar uma volta aqui. Dino elemental que mais tem aqui, cara. Dino elemental que mais tem, ó. Tem esse rex aqui. Tem, ó, o bicho do deserto lá, que eu não me recordo o nome. Não adianta eu falar que eu lembro que eu não lembro. Tá ali embaixo, ó. Tem um rex de torpor ali embaixo. E temos a fênix aqui, cara. A fênix aqui, ela não é oficial ainda, porque a fênix não saiu ainda. E daí essa fênix não ataca a gente. A gente pode chegar. Caraca. Ó o dragão lá embaixo, cara. Isso é louco, velho. Esse dragão, uma baforada que ele der em mim, ele mata, cara. Ó, ele fica voando em volta, assim, loucão, cara. Deixa eu sair daqui de perto, que eu não tô afim de morrer agora, não. Bom, galera, gente. Eu vou ver se eu consigo encontrar agora um outro piteiro, né, que seja de raio. Ou até mesmo um piteiro de fogo, alguma coisa assim, pra mim ver se eu consigo achar e domar pra vocês verem que ele é bem fácil de tá domando. É um de luz aqui, cara? É, aí, ó. Já achamos aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar tempo. Deixa eu pegar aqui a bolhadeira número 4. Ó, vocês vão pegar com a bolhadeira. Ih. Eu macho. Nossa, pegou errado, cara. Volta aqui. Volta aqui, cara. Tô louco, velho. Ah, não, não. Isso, pousa, 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 bem bonitinho. Pousa. Pousa, que eu quero você. Pousa. 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 Caiu, caiu. Vamos lá, galera. É só na cabeça, galera. Pra ir mais rápido. Leve 25, vai cair rápido. Espero que caia rápido, galera. Esse aqui é espécie macho, prime pterodon. Show. Caiu. Eu fiz esse mesmo procedimento, galera. Fiz esse procedimento que vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar a carne. Deixa eu pegar a carne e colocar aqui. Nossa, cai rápido aqui o torpor dele, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar um. Caraca, velho. Olha o jeito que cai isso aí. Caraca, velho. Olha só o jeito que cai o torpor dele. Põe a comida para domesticar. O que ele come, cara? Eu nem sei o que ele come. Ele não come carne normal, galera. Então eu vou matar ele. Vou matar ele. Mas foi dessa mesma forma que eu fiz com esse daqui, galera. Ah, o torpor dele sobe rapidinho com esse aqui, ó. Você viu? Subiu bem rápido. Será que é prime que ele come, galera? Vocês que jogam aí direto aí. Olha só o torpor dele. O jeito que subiu. Subiu e ficou lá em cima, cara. Olha lá. Eu nem sei se é prime, mas eu vou matar ele, galera. Consegui uns pontos aí para subir mais esse piteiro que eu estou. Vou matar ele porque eu sei que eu não vou conseguir domesticar ele. A comida dele é esse daqui que eu domei de luz, galera. Esse daqui, ele é na prime. Na prime não, na carne normal. Consegui carne e peguei meus narcóticos de volta. Então esse daqui que eu domestiquei, ele é... Ele utiliza bem o sistema aí de carnes normais aí e tal. Olha lá. Tem um trike ali embaixo. Se eu relar nesse trike aqui, galera, é deitar, galera. Deitar na certa. Deixa eu ver aqui se tem algum bicho aqui. Olha só o tamanho desse megalodon, cara. Ele é o boss, ó. Ele é um megalodon evoluído aí. Você é louco, velho. Imagine. Cair ali no mar ali. Olha o tamanho desses megalodon, cara. Então, basicamente, esses bichos aí, galera, eles são... Nossa, eu estou com frio, cara. Deixa eu sair daqui. Eles são bem difíceis de tatamando, mas nada impossível. Deixa eu ver. Eu estou com frio, cara. Eu não sei qual o motivo. Também a temperatura deve estar lá embaixo, né? Cara, esse dragão, ele fica voando em volta aí. Ele me dá até calafrios, cara. Ele é muito, muito chato, cara. Esses dias eu estava andando aqui pelo... Caralho, eu estou ouvindo ele. Não sei de onde. Mas eu vou sair daqui de perto. Nossa, cara, aqui... Como que está iluminado aqui? Bem... Eu estou jogando no low, galera. Para mim não ter dor de cabeça. Ainda bem que a estamina desse daqui, desse piteiro, é bem alta. E tem o boss ali, também, um rex. Aquilo ali eu não consigo domar nem que eu quisesse. Nem que eu falasse assim, não. Eu vou domar e pronto. Não consigo, cara. Eu preciso domar uma águia, cara. Deixa eu ver aqui. Eu queria uma águia daquela, cara. Mas o problema é enfrentar ela e perder esse piteiro, cara. Eu estou até com medo, cara. Mas vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar. Vai. Caralho, velho. Essa águia é rápida, mano. Caralho. Deu mil de dano, mano. Cê é louco, vô. Caralho. Mil de dano, mano. Mil de dano, mano. Deixa eu sair daqui. Espera aí. Vamos sair. Vamos com calma. É uma bosta, cara. Cê é louco? Olha, ela está caindo. Ela está caindo. Caralho. Volta aqui, Joe. Caiu, caiu. Caiu. Deixa eu ver o que ela come, galera. Colocar essas carnes aqui só para ver. Caramba, eu precisava de uma dessa, velho. Põe a comida para domesticar. Também não é essa comida, cara. Fêmea Prime e tal. Tá, ela é uma Prime, velho. Deixa eu ver se eu tenho algum item no meu inventário lá. Deixa eu ver. Eu estou perto da minha base? Nem estou perto da minha base. Ou estou? Estou. Estou perto da base. Vamos ver se... Vamos ver se dá para levar algum daqueles cristais. Se ela come cristal, alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, sei lá, cara. Se é isso daqui, vamos ver. Deixa eu ver. Excelente. Isso que está. Use o app. Aperte o botão direito para mais opções. Vamos lá. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Sei lá, cara. Eu não sei se isso daqui é para domar. Sei lá, cara. Eu vou levar lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com esse negócio aqui. Cara, é comida diferente, velho. Não é qualquer coisa, não. Ela não vai levantar, não, cara. Ela não vai levantar, não. Deve estar... Tá, vamos lá. Porque tem alguns bichos aqui, galera, que você domestica com esses negócios aqui, cara. Não sei se é isso. Vou colocar tudo aqui. Vamos ver. Nada disso? Nada. O que que domestica ela, cara? O que que domestica? O que que é isso aqui? Poison remover torpor. Ah, isso aqui é para remover o torpor. Então, nem adianta. Eu acho que deve ter alguma coisa lá que eu possa fazer, cara. Vamos lá. Na base, a gente já vê. Espera aí. Deixa eu ver aqui, ó. No inventário. Espera aí. Aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem algum antídoto, alguma coisa para domar. Suicide, poison. Não. Não é isso. Porque tem tudo esses negócios aqui, galera. Que são um sistema aqui para a gente estar fazendo... Deixa eu ver aqui. Zombie Dodô Costume. Olha lá. Tem um negócio do Zombie Dodô. Ah, alfa. Deixa eu ver aqui. Célula Pterodômia. Ah, tá. Beleza. Agility Poison. Griff Bid Poison. Poison Eraser. Thumbing Poison, galera. Isso aqui, Eternal Cristal. Só pode ser fabricado no Eternal Craft Station, galera. Craft Station. Eternal Craft Station. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu tenho Eternal Craft Station. Ah, tem que liberar também. Vamos ver aqui. Eternal. Deixa eu mudar aqui. Tudo que for Eternal. Eternal Workbench. Ah, Eternal Industria. E aí, galera. Tem algumas... Ó, Eternal Keeble, cara. Tem roupa Eternal aqui também, ó. Eternal Workbench. Deve ser essa daqui, cara. Mas eu não tenho os itens ainda pra estar fabricando ela, cara. Então, já era. Não vamos domar mais esse aqui. Então, quer dizer. A Prime, esses bichos Prime aqui. Que no caso é a Águia Prime. O... O... O coiso Prime lá. A gente não consegue domar, galera. Então, vai ser meio complicado. Ah... Deixa eu dar uma volta aqui pra ver se a gente acha mais alguma coisa interessante. Porque agora, com esse piteiro aqui, galera, eu consigo deitar qualquer bicho, tá ligado? Quer ver? Olha lá. Já deita, ó. Na hora. Por quê? Porque o raio dele dá um choque. E ao mesmo tempo dá um torpor no bicho, tá ligado? Aí já era. Não dá nem pra... Pra... Pra fazer mais nada, cara. Então, automaticamente, a gente tem um bicho de torpor aqui que vai nos ajudar bastante na domesticação de novos dinos, cara. Aquele bichinho ali fica dormindo ali pra dar uma de louco, né? Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. A gente vai precisar domar outro tipo de bicho, cara. Lembrando que os bichos de torpor... Nossa. Olha o lag. Isso daí foi um inscrito que falou pra mim, metralha. O lag é decorrente ao castelo quando tu chega perto. Tu chegou perto do castelo, cara, já era. Deixa eu ver aqui. Ah... Temos mais alguns bichos aqui. Cara, eu tô querendo achar uma águia, cara. Eu tô muito atrás de uma águia. Muito afim, igual diz a turma. Tô muito afim. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Não tem nada. Vamos dar uma volta, cara. Vamos dar uma volta. Deixa eu ver. Ah, e mais uma coisa, pessoal. Vocês que estão assistindo o vídeo aí, não se esqueçam de deixar aquele likezinho pra ajudar a gente, tá? Essa série aqui, ela tem tudo pra ir pra frente. Mas depende de vocês aí, cara. Olha só o pau fechando aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, cara. O único lugar que eu conheço aqui próximo aqui é o lugar do... Como é que chama? Como é que chama, galera? Olha o grifo! What the fuck? Dois grifos, cara. Tem um dragão rex ali embaixo, ó. Ó, três águias. E os grifos sentando o sarrafo ali, cara. Olha só. Eu vou dar uma de louco, cara. Eu vou chegar ali embaixo, ali. Sai. Consegui atrair? Não. Eu quero ver, cara. Eu quero ver um negócio aqui. Pera aí. Deixa eu subir o dano da... Eu vou subir o dano bastante aqui. Pra gente conseguir... Subiu pro level 101, galera. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma descida aqui embaixo aqui. Esses grifos, pelo jeito, não tá dando muito dano, não, cara. Porque... Vamos lá. Cadê, cara? Deitei todo mundo, velho. Cê é louco, Joe. Deixa eu ver aqui, cara. Olha só. Deitei todos os grifos aqui, cara. Deitei um. Deitei dois. Level 20 os dois. Vou tomar os dois, cara. Pra não perder o gameplay. O que vocês acham? Vou tomar aqui mesmo, cara. Deixa eu pegar essas primes aqui. Vou pegar essas primes aqui. Vou pegar essas primes aqui. Vou colocar aqui, cara. Vou colocar todas as primes aqui. É isso que eles comem mesmo? É. Olha lá. Um já tá domesticando. Deixa eu pegar aqui. Por isso que é bom, galera. Esse bichinho aqui que eu tô aqui de raio, cara. Que é uma beleza, velho. Vou pegar essas primes aqui. Vou pegar essas primes aqui. Opa. Opa. Não trava não, Joe. Beleza. Vou colocar aqui. Vamos lá. Só pra não perder o gameplay, galera. Porque, tipo assim. Aqueles bichos lá que a gente não conseguiu domar. Eu fiquei chateado, cara. Era pra ter dado. Pra ter domesticado aqueles bichos lá. Eles têm bastante vida, cara. Pelo jeito aí. Arrancou 600 e ainda tem. Olha lá. Um monte de vida ainda. Domesticando aqui os grifos, cara. Deixa eu ficar aqui na posição aqui, ó. Aí sim, ó. Domesticando os grifos aí, galera. Ah, já sabe, né? Mete o dedo do lar que valeu a pena, cara. Nossa, meu metal. E esse bicho aí de luz aí é muito apelão, cara. Não é, cara. É que é tipo assim. Olha lá. Domei um. Olha lá. Foi pro level 29, cara. Esse outro aqui tá demor... Ah, foi. Beleza. Só uma prime que eles comeram, cara. Já adiantou. Então vamos lá. Vamos embora pra casa vocês dois aí, cara. Vamos lá. Tá todo mundo seguindo eu? Tá, tá todo mundo me seguindo, cara. Então vamos lá, galera. Eu vou voltar pra base agora. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, cara. Lembrando. Pra não esquecer de ajudar a gente. Né? A gente precisa muito do like de vocês. E dá uma olhada aí, cara. Os grifos. Aí, ó. Também esticamos geral aí, hein, cara. Valeu, Metal Gear Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. Peace. Peace. Obrigado.